E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal, ativam o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 de MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Brabo demais, mano. Brabo demais, mano. Abriu o meu coco, você é indelinquente. Abriu o meu coco, injetei ideia na minha mente e seu pulpo. Você vai falar que é o Naruto? Pensamento com o Kuru. Faltifica a devolução. Injetou em ideia, garoto, manifestante. Da aldeia que eu vi, o nome dessa porra é anabolizante. Brabo demais, mano. Muito brabo. Dudu amassou nesse round, mano. Na prática vacilão, da aldeia que eu vi. Não é anabolizante, é tricampeão, seu pulpo. Essa batida, tricampeão. E cinco finais consecutivos. Mas sabe que agora perde a vida. E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas. Brabo demais, mano. Muito brabo. E no mesmo ano de direita seletiva. Não foi pro nacional, passou vergonha perante seu povo. Saiu da seletiva e perdeu pra mim de novo. Grande, tipo, muito grande. XL quando eu faço rima. Eu sou baleia, grande sim. Mas orca assassina, você não fez rima. E agora uma ova, um peito e uma barriga. Tá bebendo igual camelo. Ela é três corcovas. É dentro do mundo. Eu quero falar isso, é absurdo. Mas sabe que o Dudu faz prista ali pra todo mundo. Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão. Cavate é ruim de rima, mas desenrola. Tem mó papão. Brabo demais, meu irmão. Muito brabo, meu irmão. Mas é por isso agora que ele tá se queixando. Dudu amassou nesse round. Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog, eu sempre sou sua testa. Ei, meu amor. Ah, tá acabando a energia e raciona. Desligo o refletor. Então, esse é mó bad. Se eu jogar o flash aqui, Cadu nem precisa gastar o cast com LED. Então, eu sei que ele é pô de pá, mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar. Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro. Esses meninos é preto, tem o swing, James Brown. Enquanto esses MC branco de bigode fino, põe a camisa larga e vem se achando, mano, pau. E já lança a cabeça, mano, põe o brilho. Se o sexo é que é a pebral, você sabe o perigo. Coro não define freestyle, não define nada. Mas quando a menorina é escura, já muda a parada. Eu sou a madeira escura que vai queimar seu botão. Eu sou do toque na rima, hoje que causa dor. Porque o bisturi é meu mic, cê reparou no mic, que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele curou. Eu não me sinto um manobral, eu sou eu, isso ficou pra trás. Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais. Eu só vim fazer minha rima pra buscar a minha grana. Eu não sou um manobral, mas também tô honrando a minha dona Ana. Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana. Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana. Não sofri o mesmo racismo, o mesmo preconceito, eu não vou falar isso no microfone. Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome. Cê não passei pela mesma fome, mano. Sabe que essa é a parada que eu tô te falando. Porque, mano, é mais entrevista. Achei que é mais fácil, mas não tem tão branquinho na revista. Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento. Eu sei como eu sou e tenho meu pensamento. Mas o corpo é só um frasco, enquanto é o que eu tô bem. Ele tá ganhando uma galera do jeito que eu ensinei. Ele mente pra vocês assumindo. Eu errei. Isso que é pessimismo de verdade. Pra baixar a cabeça quando o papo é freestyle, isso é gastidade. Eu erro, se você nunca errou, nunca tira a pedra. Sabe por que, mano? Eu te explico, é importante a queda. Eu tô errando, não tô de par. Mas não esqueça a queda é o primeiro passo. Pai pra ainda levantar. Pra perder ou levantar, rapaz. Você tá engateando, eu te derrubo. Vamos ver quem corre mais. Então, agora se repete. Cê tá ligado, mano? Você que é que não fala nada. Sabemos, mano, que se perde nessa jornada. O hype tá em alta definição. Mas cê tá ligado e no do vídeo é só madeirada. Cê tá ligado, mano? Não entende dessas paradas. Quer falar de trap, mas no lifestyle é fake. Quando esse, mano, o type beat é o caralho. Eu sou independente do próprio beatman. O próprio beatman é mais fulgão. E eu sei que seu tap tá faltando produção. Enquanto MCs, hip-hop exagera nos luzes. Eu tô lá na minha casa, batendo no free-to-loop. Ei, volta doce casa atrás. Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte. Pau no futuro hype, eu tô pelo hip-hop. Evoluindo a cena, bico com tudo, é CL20. Só que você é muito idiota, mano. Cê tá ligado, é esquinge. Não teve o enigma. Até porque eu confundi o free-to-loop. Com outras dimensões, cê tá cortando só no free-to-ninja. É free-to-ninja, mas cê tá fraca. E é por isso que cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca. E é por isso que é o fator. Tá, tem cor. Pode vir com isso ódio, mas o negrão. Aê, me traz um cigarro que eu dou o trago. E se me der uma faca, fazer um bato, você e o Bolsonaro. Cê tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton. Só que não muda o imaginário, ele quer ser um Hillary. É, é uma miragem no deserto. Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário. Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu. Fez o papel, buscou nas favelas e logo feceu. Não é Hillary Clinton, você nem viu. Se é três espiãs, piano, pode ser de pé, benefício. Vai que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo. É igual Bob Esponja sugando os cara com a síndrome de Estrela. Lula, Bolusco, inveja nos outros. Você ganha a revolta, mas agora mano joga o praga. Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. Ele tá falando de acompanha, tipo no abacaxi, mas você tá mudando o plano. Ei, o bosto era meu amigo, o a temporada posta apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Leva para o Candy, sabe que o Dudu é freestyleiro? A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio. Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga. Rap de mensagem, então segue seu torpedo. Tudo falado, falta pra vida aqui. Tudo tá mandando, eu te pusei com... Dime que nesse MC, fraco, sabe que eu me livro. Dando sinal, premissite, aparência e tô vivo. É, sou uma antena, tipo antena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia. Mas você que é mito, pois não existe. Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria. É, eu tô com uma história, eu escrevo isso. Mais do que isso mano, cê pode voltar pelas razões. É porque eu faço hip hop, é abacaxi, nem enche barriga, mas me encheu de milhões. Fato de escola quando eu piso em verme. É, todo momento cê não tá entendendo mano. Tá ligado que o Eduardo tá congelado. Mas aí vou te mandar de colado improvisado. No final desse round é hashtag chateado. Sem hashtag eu não posto. Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta. Seu Danny está descolando a sola. Eu vou te dar um diodo. É muito confortável pisar em bosta. Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo. Mas sabe que eu sei que você não vai ter falha. Mas se brega, vai bater o balão que você tá fluindo. E se eu sou do outro agora é quente. Sabe que o seu rio seca. Sabe que eu sou uma vivente do 7 maio. Pé de diferente. E enquanto eu voltei, estava nadando no interior. Sabe que eu estava nadando, eu não vou botar a minha mente. Sabe que esse cara aqui agora é muito paca. Sabe que mano, esse cara é um cabaco. Eu não queria dar resposta. Eu não quero dar resposta. Eu não quero dar 20 tipos de barco. A cada porta é um solto. Quando eu vou te chamar de caminhada. Quando eu sei que você tá parando muito tempo. Quando eu vou te chamar de caminhada. Eu não quero dar resposta. Uou, 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 uou. Aham, 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 aham. Sufada, primeiro round foi freestyle maneiro. Já que não teve ataque na outra parte, seu bate é prateiro. Então, mas sabe que eu vou cuzicar. Mas pra eu atrapa, que hoje ele precisa de um polichá. Ou você vai citar de um chá pra relaxar. Eu não sou dona preta, eu não tô pra te ajudar. Mas sabe que esse cara é muito fraco. Agora é um look, mas o meu porno é o nosso cara tá chato. Ei, eu te falo como um prato. E quando eu sou rato, tiro e pau é meio a quatro. É igual a exigir, exigir, sabão. Porque eu queria de vitória é pior que o computador. Ei, a gente não sai a roupa do céu. Mas sabe que nós somos aqui ferro, namoro. Mas por isso que eu faço meu agito. Eu não tenho ferro, mas meu pior tiro é esse, seu filho. Oh, é o grito dos desesperados. É, da alma que nunca foram cansados. Daquele dos piores que nunca foram montados. E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado. Oh! Então, rapaziada, isso aqui foi a reação das batalhas do Dudu. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis. Falou, rapaziada.